Anda no pecado O meu povo escolhido Não encontro sequer Um coração contrito Disse-me o Senhor Vai falar por mim Anuncia-me Vai falar por mim Anuncia-me Eu não sei falar Sou apenas uma criança Eu não sei falar Sou apenas uma criança Tenho medo, Senhor Vem falar por mim Misericórdia Vem falar por mim Misericórdia Tens a vocação De não calar a minha voz Vamos coragem Grita o meu amor Entre as nações Disse-me o Senhor Vai falar por mim Anuncia-me Vai falar por mim Anuncia-me Tão pequeno sou Até os homens temo Até os homens temo Como falar, Senhor De um Deus tão grande e eterno Tenho medo, Senhor Tenho medo, Senhor Vem falar por mim Misericórdia Vem falar por mim Misericórdia Não há o que temer Sou eu quem falarei em ti Não há o que temer Sou eu quem falarei em ti Pois estou contigo Para te livrar Confia em mim Para te livrar Confia em mim Vai Confia em mim Anuncia-me Vai Confia em mim Anuncia-me Vai